A paralisia das atividades federais nos Estados Unidos entrou em vigor neste sábado, a partir das duas da madrugada pelo horário de Brasília. O motivo foi o fracasso de uma tentativa no Senado americano de aprovar uma extensão do orçamento por quatro semanas. A decisão do Senado é uma pesada derrota política para o presidente Donald Trump. Os primeiros efeitos da paralisação devem começar a ser sentidos a partir desta segunda-feira. Nas Forças Armadas, os militares deverão permanecer em seus postos, assim como policiais patrulheiros da fronteira, agentes aduaneiros e operadores de voo em todo o país. No governo serão mantidas as operações da Casa Branca, do Departamento de Estado, do Congresso e de órgãos, como os Correios, ainda que com menos funcionários. Entre os órgãos públicos que serão fechados está a administração da Seguridade Social e os departamentos de Habitação, Educação, Comércio e Trabalho, além da Agência de Proteção Ambiental. Trump atacou a oposição democrata neste sábado, afirmando que o partido está mais preocupado com os imigrantes ilegais do que com os militares ou com a segurança na fronteira. Esse será o primeiro apagão do governo desde outubro de 2013, quando 800 mil funcionários enfrentaram uma paralisação técnica durante mais de duas semanas.